O batalhão ambiental da polícia militar vigia rios e lagos goianos por terra, água e ar, literalmente. Aí embaixo, duas equipes no rio Araguaia, na altura da ponte do Itacaiu, em Britânia. Na noite de quinta-feira, a fiscalização flagrou e levou para a cadeia, em Jussara, seis pessoas que estavam caçando e pescando na beira do rio. Ouviu-se disparos de arma de fogo na mata, logo nas margens do rio Araguaia. Já estavam à altura do município de Jussara. E com aqueles barulhos de arma de fogo, a equipe desembarcou e fez a incursão para ver se flagrava. Mas primeiro nós levantamos o drone para localizar onde estavam as pessoas. Realmente foi localizado. Nesse local, nós encontramos seis pessoas e onze armas de fogo. Mais uma espécie de piraíba, que havia sido pescada, muito material de pesca predatória. E dentre esses abordados, nós tínhamos um com pedido de prisão por homicídio no Mato Grosso e dois com passagem por tráfico de drogas. Começou o dia primeiro deste mês e vai até 28 de fevereiro do ano que vem, o período da Piracema, a fase da desova dos peixes. Nesses quatro meses, a pesca fica proibida em Goiás, em qualquer rio, lago ou até um córrego. E até aquela pesca mais inocente, que você pega o peixe e come ali na meira d'água. Exceto, claro, duas modalidades, que é a pesca esportiva, aquela pesca solte, que é uma pesca, inclusive, que traz muito recurso, traz dinheiro para as comunidades, movimenta a economia em virtude dos turistas. E a pesca de subsistência, aquele cidadão que mora nas margens do rio e vive do peixe que ele pega, ele pega para se alimentar. Quem é louco por pescaria tem a opção dos pesquepagues. Esses não fecham, tem peixe à vontade e geralmente ficam bem perto das cidades. Goiânia tem vários. O Araguaia, mesmo sem pescaria, ainda vale muito a pena, no mínimo, pela paisagem. A própria equipe do Batalhão Ambiental fisgou um belo pôr do sol no leito do rio.